Tá ao vivo agora, tá ao vivo. B3 vídeo. Alô, 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 chupamentos bolos. Tem algum espectador? Nenhum espectador. Ontem tinha dois espectadores. Não tem nenhum espectador. Tem nenhum espectador escrito aqui. Cê tá vendo o quê? A foto do clã? Tá sério? Será que tá ao vivo? Tá sério? Dunder, dunder, cats. Dunder, dunder, dunder. Quê? Como não? Ah, sei lá. Nada. É que eu sou mais importante. Tchau. 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 Vai no nosso canal. Vai, vai, vai. Tá ao vivo a nossa live. A nossa live está ao vivo. É nem coloquei a tela. Caralho deixa eu colocar a tela aqui. Deixa eu colocar a tela do... o combate e não beleza a nossa efe agora tomara que não esteja o leite o local é que ele Deixei o Marco sozinho lá, deixei o Marco sozinho lá. Deixei o Marco sozinho lá, deixei o Marco sozinho lá. Deixei o Marco sozinho lá, deixei o Marco sozinho lá, deixei o Marco sozinho lá. Deixei o Marco sozinho lá, deixei o Marco sozinho lá. Deixei o Marco sozinho lá, deixei o Marco sozinho lá. Deixei o Marco sozinho lá. Deixei o Marco sozinho lá, deixei o Marco sozinho lá. Deixei o Marco sozinho lá, deixei o Marco sozinho lá, deixei o Marco sozinho lá. Deixei o Marco sozinho lá, deixei o Marco sozinho lá. Deixei o Marco sozinho lá, deixei o Marco sozinho lá. Deixei o Marco sozinho lá, sei lá. Isso que mostra o Marco sozinho lá. Eu vou plantar mina aqui, caso ele tente sair, ele vai morrer. Se eu não conseguir matar ele aqui, eu plantei mina já. Ele vai ser obrigado a morrer. Tem ninguém aqui na torre, Marcos. É que ele levou a descer, olha lá. Marcos falou que está lá na torre. A Moragal não ligou? Tem certeza? Deixa eu ver se tem alguém assistindo a live. Tem um espectador. Já dá para ter um carinha lá em cima, Marcos. Matei, matei, matei. Vou plantar a bomba, vou plantar a bomba, vou plantar a bomba. Vou plantar mina em cima da bomba. Não, estou plantando a mina em cima da bomba. Sim, tudo. Ah, eu queria explodir minhas vidas para o Marcos morrer, mas não deu certo. Cara, como é que você acertou? É mentira, ele assistiu a start. Olha, achei que dava para apagar o bolso, não dá. Aham. Ah não, foi lá na sua casa, você não estava escutando, né? Não, 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 não. Nem Vitória tinha ganhado. Ah, então peraí aqui. Não, é meu freg, ninguém mate. Ah, meu dia. Matei? Quem foi o filho da puta que está com o Marcos? Não, Marcos, deixa eu plantar a mina. É bom você não passar mais. Eita, tem uma facada no Nico. Ai, foi mal, deu uma facada no Nico. Foi sem querer, Nico. Sorry. Por que o Mar não tem aí de novo? Ah? Ah, não, não, não. Ah? Eita, agora eu quero ver isso aí na live. Eita, agora eu quero ver. Eita, agora eu quero ver. a o que eu falei 2018 o 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